Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o sindicato relançou na manhã do dia 9 de março a cartilha Por um Mundo Melhor, Relações Compartilhadas. O evento teve como objetivo discutir com a categoria a condição das mulheres na sociedade e no mundo do trabalho. Com o objetivo de continuar, trazer essa reflexão para a nossa categoria. E alguns desses temas, algumas questões, nós temos a intenção de trazer para dentro, para a mesa de negociação. Por exemplo, o homem ter também como responsabilidade da criação desse filho. Ou seja, ter também um período de afastamento para cuidar da criança e não só a mulher ir para casa. Tive o nenê, fico seis meses em casa amamentando. Mas o homem também compreender que ele é tão responsável quanto ela. A cartilha, que teve sua primeira edição em 2001, foi relançada novamente para mostrar à sociedade que só com uma luta unificada é possível conquistar melhorias e ainda provocar uma discussão sobre o que ainda precisa se avançar. Esse novo olhar para as relações entre homens e mulheres vai ser bom para toda a sociedade e vai se refletir também nas lutas dos trabalhadores. Porque a gente quer discutir igualdade salarial. A gente quer discutir que as mulheres tenham condições de subir na carreira, de estar nas altas direções das empresas, em espaços políticos importantes. E muitas vezes as pessoas dizem, as empresas dizem, não posso promover uma mulher para um determinado cargo porque ela não pode viajar, porque ela tem que cuidar dos filhos. E por que só ela tem que cuidar? Se o filho é da sociedade, se o filho é da família. A luta da mulher que vem sendo desenvolvida desde o começo do feminismo é muito grande. Muita coisa já se conquistou. Mas isso não significa que nós já tenhamos atingido o nível agora só de aguardar para ficarmos onde está. É preciso que a gente tome cuidado para não cair dentro de um conceito reformista, de que as modificações que foram conseguidas dentro da lei sejam suficientes, porque na verdade elas não são. Para saber como a sociedade encara as relações compartilhadas, nossa equipe foi às ruas para mostrar a cartilha e ouvir a opinião das pessoas. Quem retira o prato da mesa após as refeições em sua casa, você ou seu marido? Eu. Eu também. Eu e às vezes meu esposo me ajuda. Quem que cuida das crianças, você ou seu marido? Ah, os dois. Cuidar das crianças é os dois. E quem lava a louça? A minha esposa. É, fazer comida, cuidar dos filhos, levar à escola, trazer, de um tudo eu faço. Lavo, passo, cozinho, limpo, organizo, acerto situações de banco, contas, tudo é comigo. A cartilha também chegou às principais concentrações de bancos. Logo pela manhã, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, as trabalhadoras foram recebidas com brindes e folha bancária, que, entre outros assuntos, destacou avanços e desafios das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade, um dia que precisa ser lembrado sempre. Na parte da tarde, os bancários se uniram à CUT e à Marcha Mundial de Mulheres para um ato unificado. Cerca de 5 mil pessoas tomaram as ruas do centro de São Paulo para lutar por igualdade de oportunidades e de direitos. Bom, aqui tem mulheres do campo, aqui tem mulheres das cidades, aqui tem mulheres trabalhadoras, aqui tem mulheres de ONGs, aqui tem mulheres feministas, aqui tem mulheres, enfim, jovens, mulheres idosas. Aqui é o momento que a gente faz essa reflexão e que a gente coloca as nossas bandeiras de luta, que a gente compartilha e é o momento que a gente se junta, se une para lutar pela igualdade. Música